Música Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim No seu cavalo à beira de um rio Gritou pra quem quiser se ouvir E depender seu lar Viva o Brasil Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim No seu cavalo à beira de um rio Gritou pra quem quiser se ouvir E depender seu lar Viva o Brasil Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim No seu cavalo à beira de um rio Gritou pra quem quiser se ouvir E depender seu lar Viva o Brasil Viva o Dom Pedro Viva o Brasil Viva o Brasil Viva o Brasil Viva o Brasil